Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira das seis e meia até às sete horas da noite. Logo depois do radar, a gente entra aqui para tratar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. Vocês podem mandar perguntas para a gente, dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um desses temas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, WhatsApp aqui do programa que é 98451 6352 ou então aqueles que estão acostumados com o Facebook podem entrar lá no Facebook e podem digitar o nome do programa Consumidor em Pauta que vai abrir a nossa página e você pode perguntar através da página do Consumidor em Pauta. Está bem assim? Então está. Mandem para cá as perguntas que a gente vai respondendo. A gente, quando eu digo, são os advogados, os especialistas nas áreas desses temas que eu falei aqui para vocês. Hoje nós não temos o nosso notebook aqui. Eu vou confessar uma coisa, mas vai ficar só entre nós aqui. É que fui eu que esqueci de trazer, está bom? Mas fica assim, fica bonito, assim, a gente fica bem mais claro hoje aqui. Boa noite, doutor José Vendramini, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje vamos tratar de direito previdenciário. Vamos. E a reforma, por enquanto, está em banho-maria. Está em banho-maria. Não se sabe se sai, se não sai, né? Mas parece que a peleia está brava. Está difícil. Está brava, né? Está difícil. Eu acho, essa é a minha opinião pessoal, doutor Duceu, que a reforma vai sair, alguma coisa vai sair, vão fazer. Não sei se vai ser o melhor, não sei se vai ser o pior, mas alguma coisa vão fazer. Eu confesso que alguma coisa nessa reforma tem de bom. Não é só ruim, não. Claro. Eu poderia enumerar quatro, cinco coisas que eu acho que são positivas, mas também tem maldades. Isso aí é como se diz em São Gabriel. A gente vai ter que deixar que a reforma passe e depois, quando a carreta andar, os melancinhas vão se ajustando. Exatamente. E entender tudo, né? É. Vai ser uma complicação. É como a reforma do trabalhista também, né? Até agora, ainda está uma nebulosa aí em cima dessa reforma. Mas a gente vai levando... Vamos às perguntas de hoje, então, que eu vou fazer aqui para o doutor Giseu Vendramini, que é especialista em direito previdenciário. A primeira pergunta é do Alceu, que mora na cidade de Cristal. Eu tenho um processo contra o INSS, tema 810, que foi julgado no STF em 27 de setembro de 2017. Existe algum prazo para sair o trânsito em julgado? Aí eu vou lhe agregar duas perguntas aqui. O que é o tema 810? E eu deixo aí depois para o senhor responder sobre o prazo. Pois é, essa pergunta é bem interessante. O tema 810 é uma repercussão geral que tem lá no Supremo Tribunal Federal, cujo âmago é a discussão de qual o índice de correção monetária e de juros a incidir sobre os atrasados. Por exemplo, a pessoa entra com pedido no INSS, né? Aí não ganha, entra na justiça e ganha. Bom, da data que ele pediu no INSS até o dia que for emitido o RPV ou o precatório, dependendo do valor, né? Qual é o índice de correção monetária? O INSS usa a TR, né? E esse tema 810 já decidiu o mérito dia 20, não foi dia 27, foi dia 20 do 9, e decidiu da seguinte forma, a correção monetária tem que ser pelo IPCAE, que é um índice medido pelo IBGE que mede a inflação realmente. A TR foi julgada inconstitucional porque ela não reflete a inflação. Por exemplo, agora no mês de outubro, a TR é zero e, no entanto, teve uma inflação de 0,40, 0,40 e poucos. Então, e que é justamente captado pelo IPCAE. Agora, os juros sim, os juros, quanto aos juros que incidem sobre esses atrasados, o INSS também não está errado, porque aí sim, é o juro da poupança. Ou seja, 70% da Selic. Hoje a Selic foi baixada agora há poucos dias para 7%, então 70% de 7%, 0,49. E isso deu uma... Aliás, 4,9. Agora, para o trânsito julgado, a coisa já estava andando para ter o trânsito julgado logo, logo, logo. Só que agora, dia 27 e dia 4 do 12, entraram três embargos declaratórios. Porque essa ação tem vários autores, e três desses autores, que eu nem sei quais são, mas três desses autores entraram com embargos declaratórios. Os embargos declaratórios, normalmente, não demoram muito para serem julgados. Então, acredito que dentro de 60, 90, 120 dias, isso aí transita em julgado. E o embargo declaratório não vai mudar esse mérito aí, não. Só vai ter algum esclarecimento. Então, tá, senhora Alceu, aí do cristal. Talvez, de repente, né, uma boa notícia no fim do ano, daqui dois, três meses, por aí. Quem sabe, até o senhor já passa um carnaval com dinheirinho no bolso, né? Vamos torcer para isso. Apesar que agora, em seguida, vem o recesso da justiça também, isso aí atrasa um pouco. O câmbio atrasa um pouco, sim, porque os prazos param, né? Param. Bom, mas vamos ter fé, senhor Alceu, que as coisas vão andar direito. O Valdo mora na cidade de Esteio. Quero entrar com pedido de aposentadoria por invalidez para minha mãe, mas não tenho como pagar um advogado. A quem devo procurar? Valdo, para pedir qualquer benefício, não é necessário advogado. Você pode ir no INSS, ou melhor, liga primeiro no 135, a agenda... 135. 135, né, que é o telefone do INSS. A agenda, um dia, leva a tua mãe lá para protocolar o pedido. E depois, leva de novo ela no dia da perícia. Se o INSS der, está resolvido. Se não der, ainda assim, para entrar na justiça, se o valor dos atrasados é até 60 salários mínimos, ou então se o segurado renunciar ao que ceder isso, ele pode entrar também sem advogado. Ele só vai precisar de advogado realmente se for preciso interpor um recurso e não, por exemplo, não ganhar na justiça, ou até o próprio INSS entrar no recurso. Ele vai precisar depois para defender a mãe dele ali, no caso da justiça, aí vai precisar de advogado. Mas, ainda assim, ele pode se valer da defensoria pública. Então, se ele não tem como contratar um advogado, ele primeiro encaminha ele mesmo. Através do 135, marca, ela vai lá. E se não der, também ele vai na justiça federal, levando a mãe, né? Claro. Então está aí, Valdo. Não tem muita dificuldade, não. Vão procurar o INSS 135, o doutor Diceu avisou aqui. Telefona para lá. Qualquer coisa, Valdo, por favor, volta a ligar para a gente, escreve novamente. Doutor Diceu, doutor Luiz Gustavo, qualquer um que estiver aqui durante o programa, terão um prazer imenso em esclarecer perfeitamente as suas dúvidas, como fez o doutor Diceu há pouco. A dona Cláudia mora na cidade de Alvorada. Ela tem 30 anos de contribuição como costureira de uma fábrica. Retornei após um acidente de trabalho e estou no período de estabilidade. Gostaria de saber se optar por me aposentar, perderei a estabilidade. Dona Cláudia, não, a senhora não perde a estabilidade. A senhora realmente já tem condições de se aposentar, querendo, né? Pode se aposentar. Tem 30 anos de contribuição, pode se aposentar. E também, se se aposentar agora, antes de terminar a estabilidade, e quiser permanecer no trabalho, a senhora tem direito a ficar até o final dessa estabilidade provisória, que é de um ano, depois que retorna do auxílio-doença proveniente de acidente de trabalho. Não perde a estabilidade. Então, quem sabe, de repente, ela ganha a aposentadoria e ainda continua recebendo salário, né? E mesmo depois que terminar a estabilidade, se a empresa quiser continuar com ela ou ela quiser procurar outro trabalho, ela pode e pode trabalhar, mesmo estando aposentada. Tá bom, dona Cláudia? Olha aí, que boa notícia o doutor de São está lhe dando. A dona Ângela mora na cidade de Sapucaia do Sul. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Raul, para a minha amiga Tânia, lá de Sapucaia do Sul, são os meus vizinhos lá da praia. Então, considerem-se abraçados. Moram lá em Sapucaia do Sul. A Ângela quer saber o seguinte, ela tem uma irmã que sofre de esquizofrenia e toma vários medicamentos. Um advogado entrou na justiça, já que o INSS negou uma perícia no mês de outubro. Ela está em auxílio-doença e vai completar 60 anos em agosto do ano que vem, em 2018. A dona Ângela quer saber se deve esperar para, quer ser irmã dela, deve esperar para se aposentar. Bem, Ângela, pelo que eu entendi, você está em auxílio-doença devido a uma ação judicial, e está perto de completar os 60 anos, quer saber então se deve esperar. Bom, se você já tem 30 anos de contribuição, e como você já está perto de 60 anos, se você tiver 30 anos de contribuição, você já pode se aposentar logo. Por quê? Porque se você está perto de 60 anos, tem 58, 57, com mais 30, dá 87. Então, já cumpriu a regra 85, 95, que é 85 para a mulher, que é a regra progressiva, mas esse ano, até o final de 2018, é 85 para ela. Então, ela pode se aposentar assim que obter, completar os 30 anos. Se ela não tem 30 anos de contribuição, bom, aí ela vai ter que esperar, completar os 60 anos de idade, e aí ela pode se aposentar por idade. Ela está perguntando sobre a irmã dela. Ela disse que ela está em auxílio-doença. Sim, ela está em auxílio-doença. E aí continua em auxílio-doença. Ela continua em auxílio-doença. Quando ela completar os 60 anos, ela pode até pedir para cessar o auxílio-doença para se aposentar. Ou pode continuar em auxílio-doença. Uma coisa independente. Indefinida da outra. Não, claro que uma coisa não pode acumular com a outra. Mas ela pode escolher. Ah, está perfeito. Tem que ver o seguinte. Se o valor do auxílio-doença não é maior do que a aposentadoria. Se for aposentadoria por idade, tenho certeza que vai ser maior a aposentadoria por idade. Mas, se for aposentadoria por tempo de contribuição, tem que ver, porque pode ficar menor. É. É melhor fazer o cálculo, então, né? É melhor, melhor sim. Pois é. A dona Diva mora em São Lourenço, a bela São Lourenço do Sul. Minha mãe é costureira e faz 28 anos que contribui para o INSS como autônoma. Ela tem 61 anos e quer saber se pode se aposentar agora ou se é melhor esperar pelas novas regras da Previdência. Diva, eu acho que a tua mãe, na minha opinião, a tua mãe deveria se aposentar logo. porque as novas regras, muito provavelmente, vão ser piores. Então, como ela já tem 61 anos de idade, 28 de contribuição, ela vai ganhar, no mínimo, no mínimo, 98% da média dos maiores salários de contribuição. Então, é vantajoso para ela. Eu diria se aposenta logo. Eu não entendi bem a pergunta do aqui que me fez... Agora, entendi. Ele pergunta se a mãe da dona Diva não entra na regra de transição. Não, não, não. Ela já tem 60... Ela já está com o direito adquirido. Já está com o direito adquirido. Ela não entra em regra nenhuma. Ela tem o direito de utilizar as regras atuais. As regras que virão... As regras de transição são para as regras que virão, né? Ah, está certo. Tem uma telespectadora anônima que diz o seguinte. Meu marido tinha uma fruteira e contribuía para o INSS. Quando começou a trabalhar como autônomo, seguiu pagando, mas esqueceu que tinha que pagar como facultativo. Quando completou 35 anos de contribuição, levou toda a papelada ao INSS, mas não reconheceram o ano em que ele pagou como autônomo. Um advogado que ele consultou disse que ele não tem direito a esse ano. Gostaria de saber se é verdade e também o que ele deve fazer. O que pode ter acontecido... Aliás, que eu acho que é o que aconteceu mesmo, é que ele foi... Ele se enganou. Ele contribuiu como facultativo que não poderia. Ele tinha que ter contribuído como obrigatório. Ele trabalhou, ele era autônomo, né? E o autônomo é um contribuinte individual obrigatório, não facultativo. O facultativo só pode contribuir se ele não perdeu a qualidade de segurado. Então, é uma questão assim. Foi um erro, um erro que eles cometeram. Isso dá para chegar lá no INSS e diz, eu quero consertar isso aqui. Eu tenho contribuição aqui por um ano como facultativo, mas, na verdade, não era facultativo, era obrigatório. Então, é uma questão de mudar o código apenas lá. Se o INSS não fizer isso administrativamente, ele pode entrar na justiça, ele vai conseguir isso na justiça. E, quando ele entrar na justiça, ele já pode pedir a aposentadoria dele lá mesmo. Ah, então, tá. Então, é uma questão apenas simplesmente de código. É, é simplesmente de código. Ele trabalhou, deveria, e não contribuiu, depois foi contribuído, deveria ter contribuído pelos atrasados, mas como contribuinte obrigatório, e não facultativo. Não facultativo. O facultativo, a dona de casa, o estudante, o estagiário e tal, é algumas categorias muito restritas. Tá bem. Então, tá. Diga para o seu marido aí que vá lá no INSS, procure resolver essa situação, ou então procure um advogado que vai ajudá-lo a resolver esse problema, que não é muito difícil. Não é muito difícil, não, doutor. Não, não, não é, não. Ele pode, ele mesmo, resolver isso, indo lá e pedindo para fazer o acerto. O senhor Geraldo mora na cidade de Parabé. Falta pouco tempo para me aposentar por idade e tempo de contribuição. Com as regras da Previdência mudando, gostaria de saber se devo me aposentar agora ou se devo esperar. Bom, Geraldo, se falta pouco tempo para se aposentar por idade, eu acho que tu deve esperar até completar essa idade apenas, né, 65 anos, e desde que tu tenha 35 de contribuição, 35, né, aliás, 15 anos por idade, desculpe, 15 anos de contribuição, mas a idade de 65, ele pode se aposentar por idade. Também, se ele tiver 35 de contribuição, mesmo que ele não tenha idade, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Só que por tempo de contribuição, incidirá o fator previdenciário se a soma da idade dele com o tempo de contribuição der menos de 95. Aqui, ó, também, pelo jeito, ele disse que falta pouco para... Tempo de idade e tempo de contribuição. A hora que completar o tempo de contribuição ou a idade, eu acho que ele deve encaminhar o pedido de aposentadoria dele, que ele vai ganhar 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 94 até agora, até a véspera da aposentadoria, e é o melhor para ele. Uma curiosidade, doutor Diceu, a pessoa indo lá no INSS, eles explicam isso aí também? Não. Ou tem que ser um advogado? Olha, pode ter algum outro funcionário que explique realmente, mas a maioria não. Não explica? Não. Uma ou outra agência, assim, que tem um pessoal mais disposto, com mais receptividade, mas geralmente não. Que coisa séria é isso. E eu acho que isso é uma coisa que teria que ser obrigação do INSS. É, e é obrigação, tem até uma súmula do Conselho Federal, do próprio INSS, que diz que o funcionário tem obrigação de explicar o melhor benefício que a pessoa tem direito. Mas eles não fazem. Que pena. A dona Solange mora aqui em Porto Alegre. Gostaria de saber por que, olha a pergunta dela aqui, acho que não deve ser o seu caso, não sei também, por que advogados estão sendo atendidos como prioridade no INSS do Partenon, já que inúmeros idosos ficam aguardando, além de pessoas com deficiência que também ficam esperando. Ela diz que considera isso um absurdo. Os advogados têm algum tipo de privilégio aí, doutor? Olha, não é bem privilégio, mas aí existe uma liminar com alcance nacional, não é para a agência Partenon, é para todas as agências do INSS, que cada agência tem que ter um guichê para atender advogados. Então, tipo assim, aí na ordem de chegada, chega 10 advogados, ele vai distribuir 10 fichas para 10 advogados, e cada um vai encaminhar lá os seus pleitos. Mas é um guichê só. Numa agência tem inúmeros guichês. Pode acontecer até de uma determinada agência e num determinado dia, num determinado momento, os advogados serem atendidos com mais presteza que os demais segurados. Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer o contrário, pode ter 10, 12 guichês atendendo o público em geral e que geralmente é um só para atender advogado. Então, porque na verdade é o seguinte, eles escolhem lá um funcionário que consiga lidar melhor com o advogado e os demais que lidam com o público em geral. Não está errado isso. Na minha opinião, não está errado. O que está errado é não atender bem os demais segurados. Então, todos deveriam ser atendidos bem, tanto o advogado como os demais segurados. Se, por acaso, em alguma agência, o advogado foi bem atendido num determinado dia e os demais não, não é que está errado ter atendido bem o advogado. Está errado é não ter atendido bem os demais. A culpa não é dos advogados. Eu acho que a culpa não é dos advogados. O senhor Valdemar mora em Alvorada. Em junho de 2018, completo 35 anos de contribuição e, em setembro, 55 anos de idade. Posso pedir aposentadoria ou aguardar o melhor período? Seu Valdemar, se o senhor pedir aposentadoria em setembro do ano que vem, com 55 anos de idade e 35 de contribuição, o seu fator previdenciário vai ser em torno de 0,7. Isso quer dizer o seguinte, que a média dos 80% dos salários de contribuição seus, vamos supor que essa média de julho de 94 até a véspera da aposentadoria, que essa média de, vamos supor que de 3 mil, tu vai perder 30%. 3 vezes 3, 9. Vai perder 900 reais em toda a tua aposentadoria para o resto da vida. Então, essa é a conta que tu tem que fazer. Agora, para tu evitar o fator previdenciário nas regras atuais, eu acho que vai até mais ou menos o ano de 2022. Então, mas cada ano que tu fica trabalhando a mais, o fator previdenciário vai ser... Menor. Não, vai ser maior. Maior e, portanto, o desconto vai ser menor. Ele, 55 mais 35 dá 90. Pois é, ele teria que completar. Quando ele completar, já não é mais 95. Já vai ser 97. Então, por isso que eu digo que é lá para o 2022. Está certo. Então, senhor Valde Maré, é isso aí. Pense bem, consulte um advogado, pergunte, faça os cálculos, veja o que é bom, o que não é bom e daí resolva. Vou lhe fazer a última pergunta, que é da dona Gilda, que mora na cidade de Portão. Tem uma filha com síndrome de Down, mas que trabalha numa escola especial. Tem carteira assinada, contribui para a previdência e eu gostaria de saber se as regras de sua aposentadoria são iguais às de qualquer contribuinte. Não, Gilda. A tua filha, que tem uma deficiência, ela tem uma lei, a Lei Complementar 142, que tem regras próprias só para quem tem deficiência. Então, ela, por exemplo, a aposentadoria por idade, para quem tem deficiência, é 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Diminui 5 anos. E, dependendo do grau da deficiência, leve, moderada ou grave, diminui também a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria para a mulher com deficiência grave, por exemplo, é aos 20 anos de contribuição. Já para a mulher que não tem deficiência, é 30. Então, ela realmente tem uma lei específica que favorece bastante. Então, a sua filha, Dona Gilda, tem direito a coisas especiais na aposentadoria dela. Doutor, o senhor Vendramino, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor, que prestou esses esclarecimentos tão importantes para todos os aposentandos aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. E vamos, daqui a pouco, nos enganar de novo. Ah, sem dúvida. Enquanto isso, a gente vai tomando uma... Agora não é muito tempo de tomar vinho, mas dá para a gente tomar uma geladinha também, que ajuda, né? Ninguém é de ferro, né? Está bem ninguém de ferro. Desejando a todos vocês um excelente final de semana, eu quero avisar que segunda-feira eu estarei aqui de volta para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.